Ai, eu comei bastante ali. Ai, que horror. Esse é o pior, mãe. É New York, né? É um bebê rosado. Ai, ai. Agora eu guardei o meu aniversário. Ai, chique. É daqui a quatro meses e outro aniversário. É, dona Rosa. Quantas alinhas? Cadê o pote? Tá no meu aniversário? Tá no meu aniversário. Ai, você quer essa senhora? É o dia 15 de julho, pode preparar o presente. É, dona Rosa. Não, não. É um bichinho de julho. A Camila... Não, eu tinha que fazer 200. Eu faço já 3 de agosto, não vai ter que fazer 200. Você quer ganhar, Marlene. Marlene, pega! Pega essa de cima, tem que ter um troço. Não, não, não. Para, deu um troço. Na minha casa existe pouco, gente. É tudo automático aqui, ó. Vem aqui, ó. Ficou bom, mas leva choque ainda. Essa você vai deixar aqui, tá? Marlene, dá um coisa, hein? Passa em um. É, Marlene, dá uma... Ah, quer que? Marlene, só seu foco. Essa câmera dessa, sai pra frente. Ai, é no meu lado, não vai ter coisa. Ai, quebrou. Cadê o dedo? Tá lá, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho posição de atraso. Eu vou acordar ele, Marlene. Ai, que vergonha, eu vou embora. Rosana, para. Oi, filha. Oi, filha. Oi, vai estar da Bruna, filha. Gente, quando vai ver, que vai ver, não vai ver. Vamos andar pra ver. Bruna. Onde está? Cadê a Bruna? Bruna. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Bruna, fica aqui. Vai, Bruna. Só pra cá. Não, é. É, que vem. Aí, ó. A outra. Vai, ela tá ali, na cadeia. Você tá dando uma vez, né? Vai. Vai. Parabéns para você, nesta data querida, Juntas felizes e prazo, e os anjos devirá. Parabéns para você, nesta data querida, Minha felicidade, e os anjos devirá. Viva a Bruna! Viva! Viva a Natal Beatriz! Viva! Viva a Mãe! Viva os padrinhos! Viva o seu lado! Viva a Mãe! Viva o Dino Asmãe! Viva a Mãe! Deixa eu ir, Tó! Viva a Mãe! Viva a Mãe! Viva a Mãe! de dor a 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